Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e essa é mais uma dica de administração para carreiras fiscais, para Receita Federal, ISS, Tribunais de Contas e por aí vai. Olha só, a dica de hoje é a administração geral, um tema comum, por exemplo, a auditoria analista da Receita Federal. E eu vou trabalhar um tema que tem caído muito em provas recentes, que é processo decisório. Deixa eu te falar uma coisa importante. Desde o momento que você acordou hoje, desde o momento que você criou consciência, que você nasceu, você só toma duas decisões na vida, dois tipos de decisão na vida. Você toma várias decisões, decisões, mas decisões apenas de dois tipos, programadas e não programadas. Não existe outro tipo de decisão. Não existe decisão semiprogramada, ultraprogramada, existem apenas dois tipos de decisão e isso já caiu em provas recentes, por exemplo, da Receita Federal. Recente que eu digo última prova, em 2014. Programadas e não programadas. Pois bem, vamos para as diferenças sobre essas duas decisões. A decisão programada é aquela que é tomada de forma rotineira na vida. A decisão programada é aquela que a organização já tomou, já sabe o que acontecerá e, portanto, não é inédita. Nós tomamos decisão, o serviço público, assim como nós, toma decisões recorrentes. Todo dia que você acorda, decide entrar na internet, entrar no YouTube, entrar no canal do Alphacom para ver uma dica, é uma decisão programada. A não ser que você esteja aqui pela primeira vez, muito prazer, você estava sapiando e clicou aqui, é não programada. Mas quando você tem o hábito de acessar o canal do YouTube do Alphacom para ver as dicas, para ver os vídeos, é uma decisão programada. Então, quais são as características das decisões programadas? Elas são rotineiras, como expliquei, são recorrentes, como, por exemplo, a decisão da Receita Federal, todo ano, organizar o processo de declaração do imposto de renda da pessoa física. As decisões programadas, elas são planejadas. Elas são planejadas porque eu já tenho histórico, eu já sei o que vai acontecer, permitem eu criar prospecção. Permitem eu decidir no futuro, é a mesma coisa da decisão de você pagar ou não o cartão de crédito. Você já sabe o que vai acontecer se você pagar. Você já sabe o que vai acontecer se você não pagar. Então, essa é uma decisão programada, rotineira e, portanto, pode ser planejada. Bom, você concorda comigo? Risco sempre tem. O risco é inerente a qualquer decisão. Mas uma decisão programada, ela permite você controlar mais ela. E como você controla mais ela, os riscos são menores. Então, quando ela tem maior controle, ela possibilita que você tenha uma previsibilidade das ameaças existentes e diminua os riscos provenientes dessa ameaça. Então, maior controle, cuidado, hein? Eu não estou dizendo que elimina riscos, porque toda decisão, mesmo programada, ela tem um percentual de risco, mas como eu já sei o que vai acontecer, porque ela já aconteceu antes, eu tenho maior controle e, consequentemente, menores riscos ou, pelo menos, um maior controle para diminuir tais riscos provenientes da ameaça. E, depois de tudo isso, existe a previsibilidade, né? Porque se eu já tomei a decisão, se eu já sei o que acontecerá, ela é previsível. Deu para entender? Olha só, as decisões programadas, elas podem ser tomadas pela alta cúpula, pela direção da organização, pelo nível diretivo e podem ser tomadas pelo nível operacional, pelo chão da fábrica, pelo nível técnico-administrativo. Agora, qual o nível hierárquico que, via de regra, tem o maior percentual de decisões programadas? Os níveis diretivos ou os níveis operacionais? Os níveis operacionais, que são rotineiros. Eu, por exemplo, no Alphacom, eu basicamente tenho uma decisão todo dia na minha vida, dar ou não aula, gravar ou não gravar. Essa é uma decisão programada, eu já sei o que vai acontecer. Se eu não der aula sempre, se eu sempre faltar, eu sei mesmo o que vai acontecer. Então, os níveis operacionais têm o maior percentual de decisões programadas. As decisões não programadas, elas são inéditas. Elas nunca aconteceram. Portanto, ela tem característica distinta da decisão programada. Às vezes, na vida, acontecem situações inéditas que você não esperava. Às vezes, numa organização pública ou privada, existe o ineditismo administrativo. As decisões não programadas, elas são inéditas. Elas nunca aconteceram. E por serem inéditas, não tem histórico. Por serem inéditas, eu não sei o que vai acontecer. Então, olha só. A decisão não programada, em primeiro lugar, ela tem o ineditismo. E esse ineditismo, ela dificulta o planejamento. Porque eu não posso... O planejamento é baseado em cenários, né? Para eu criar cenários, eu preciso saber, no mínimo, o que vai acontecer. Bom, portanto, ela não é planejada. Porque se fosse planejada, deixaria de ser inédito. Qual o contrário do planejamento? O improviso. Então, a não programada tem um alto índice de improviso. Bom, depois, por conta de não ser programada e por conta de ser inédita, ela permite um menor controle. Eu tenho menor governabilidade sobre as consequências. E quando eu tenho menor controle e menor governabilidade sobre as consequências, os riscos são maiores. Fique esperto com isso. Portanto, tem pouca previsibilidade. Deu para entender? Então, as decisões são programadas ou não programadas. Não existe situação intermediária. Essas são as duas situações de decisão que eu posso ter dentro de uma organização. Quando aparece no edital da Receita Federal, quando aparece em outros editais, processo decisório, em primeiro lugar, a dica fundamental é saber quais os tipos de decisão. Eu não falei para você que as decisões programadas, elas são recorrentemente dos níveis operacionais? Nada impede o nível diretivo de ter decisões programadas. E tem. Agora, a decisão não programada, o ineditismo, a decisão em cima da hora, ela é majoritariamente dos níveis diretivos. Porque cabe aos níveis diretivos as decisões sobre o futuro da organização. Repito, hein? Tanto o nível diretivo quanto o nível operacional podem ter decisões programadas ou não programadas. Agora, existe um percentual maior de decisões programadas no nível operacional, técnico-administrativo. E existe um percentual maior de decisões não programadas na direção, na alta cúpula. Tranquilo? Olha, então essa dica tinha para o objetivo de trabalhar processo decisório. Espero que você tenha gostado e, olha, se tiver um comentário, se tiver dúvida, aproveita aí os comentários aí do vídeo aqui no YouTube, que eu entro de tempos em tempos para trocar ideia com você, para tirar dúvida. Fechou? Então, espero que você tenha gostado. Força e honra. Estou com você até a sua prova. Tchau. Tchau.